DINHEIRO Mas voltemos um pouco atrás na história, para perceber melhor de onde surgiu Ora, para me ajudar nesta encenação teatral, eu trouxe dois amigos O Zack E assim, digam olá às senhoras Preparados? Preparados? Mas não respondem ao quê? Eu estou a falar para o boneco Bem, vamos lá Imaginemos que estes dois assistentes são do século 8 a.C., quando ainda não existiam moedas e notas Bem, precisava mesmo de legumes para fazer uma sopa Olá, senhor que gosta de sopa Eu tenho muitos legumes na minha horta e se quiser podemos fazer uma troca E eu tenho muita farinha no meu moinho, posso trocar os legumes por algumas sacas Ah, boa! Pois é, e era assim que se faziam negócios Os bens que cada um produziam funcionavam como moeda de troca Neste processo conhecido como troca direta É claro que este sistema apresentava algumas limitações, não é verdade? Olá, senhora da horta cheia de legumes Olá senhora da horta cheia de legumes Olá senhora da horta cheia de legumes Olá senhora da horta cheia de legumes Não me arranja um par de cenouras e meia dúzia de batatas Eu dou-lhe mais uma saca de farinha Sabe o que é, senhor padeiro? O problema é que eu tenho a despensa cheia de farinha Por acaso tem uma galinha ou um presunto? Ah, não, não, não Tenho só farinha Eu só produzo farinha Parece que hoje não vai haver sopinha Para evitar este problema Começaram a surgir algumas mercadorias que funcionavam um pouco como dinheiro Porquê? Porque eram mais procuradas Como por exemplo o sal Ou o gado Que eram mais fáceis de dividir em unidades Ora então vamos lá fazer a continha Duas cenouras Seis batatas Um alho de espinafres E uma couve rocha Ao todo dá três chávenas de sal Aqui tem, dona horta Deixe-me que lhe diga que os seus legumes são de muita qualidade Talvez um pouco caros, não é? Boa! Consegui juntar o suficiente para comprar uma galinha que custa doze chávenas Pois é, como perceberam O conceito de dinheiro já existia muito antes das moedas e notas É claro que com a descoberta do metal e dos metais preciosos As moedas vieram substituir as mercadorias nas trocas Mais tarde na Idade Média começaram a surgir negócios especializados em guardar dinheiro Passavam um recibo em papel a dizer quanto tinha sido guardado Daqui para o aparecimento das primeiras notas foi um passinho Mas essa lição fica para outro dia Até a próxima e sejam poupados Tchau! 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 Tchau!